Com amor para Tayo E aqui pra vencer E não pra dar vexame Que a vitória me chame Que ela tem o nome Pois assim vou homenagear os meus E que a glória seja todo para Deus Todos meus inimigos Caiam Caiam E no final que eu fique em pé Assim que é Todos meus inimigos Caiam Caiam E no final que eu fique em pé Assim que é Vem, vem, vem Eu sou cascudo Eu sou guerreiro Vem, vem, vem Eu vim vencer É isso mesmo Vem, vem, vem Eu sou cascudo Eu sou guerreiro Vem, vem, vem Eu vim vencer É isso mesmo Trema, inimigo trema O filho do seu matido agora entrou em cena Faz tremer a arena Nego vai desesperar Abra um alas Abra um alas E deixa passar O samurai brasileiro do Belém do Pará Nada, nada me abala Era verdade o que a minha esposa me falava Ela me disse que uma hora minha chance chegava Hoje ela chegou e eu vou representar Eu vou mandar praza Por tudo que eu treinei Por tudo que eu sofri Foi porque um dia eu sonhei Que hoje eu cheguei aqui Foi graças aos meus pais Foi graças a minha família Foi graças aos meus amigos É por causa deles que eu vou arrebentar Os gringos Eu vi sem medo que eu vim pra honrar O clã Os guerreiros da família Matida É por vocês Te irmã Ma Ana Cláudia Papas É Matida Tá longe Mas tá perto Você pra mim tá aqui My lovely wife My honey Bebe Taque Kenzo Francisco My beloved bro Shinzo Pai da eu Pai da noz Watashi wa Shotokandes Eu sou fruto da rapam Filho de baiano e japonês Aprendi com os grandes E não foi com os loks Arigato Mister Buma e Enoch Só os potes sobrevivem Eu tô forte Eu tô na pressão Coração de leão Eu tô na missão Fode não me arrebento Vou tratorizar Vou fechar nós dois lá dentro Eu sou bicho insulto E é isso mesmo Não vale tudo o que me manda É os brasileiros Eu tô na guerra Mas volto pro meu lar O lugar onde eu nasci Vai ter do que ser olhar O campeão meio pesado Mola lá Foi pra isso mesmo Que eu vim aqui Pra renar no trono Doop 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 Doop